Olá, amigos do canal Jaumaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, nós vamos para mais um programa do nosso canal, para retomar uma série que nós gravamos durante o primeiro ano do mesmo, portanto no ano de 2019. Nós que já estamos no quarto ano do canal. Na época, nós tínhamos uma playlist chamada Top 10, ou Os 10 Mais, onde nós destacamos 91 características fantásticas, extraordinárias do mundo. Acontece que o tempo passa e nós resolvemos refazer o Top 10, evidentemente atualizando os dados de 2019. Portanto, para isso, vocês sabem que nós utilizamos como referência o The World Almanac, na edição atual, a de 2022. E nós começamos, como começamos em 2019, com o primeiro Top 10, para os países mais populosos da Terra. Em 2019, o Brasil era o quinto país com mais gente no mundo, e o décimo era o Japão. O Brasil hoje é o sétimo país mais populoso do mundo, e o México ocupou o lugar do Japão. Portanto, muitas mudanças ocorreram. Vocês vão notar que a Índia se aproximou muito da população chinesa. Pessoal, antes de iniciarmos, não se esqueçam de fazer aquilo que é possível fazer para que o canal ganhe relevância, ganhe destaque, ganhe engajamento. Para tanto, deixe seu like, seu joinha, um comentário, compartilhe este vídeo. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer. Claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e recomendá-lo aos seus amigos. Bem, vamos então para o primeiro Top 10 desta série de 2022, com os países mais populosos do globo. A China ainda ocupa a primeira posição, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Em segundo lugar, cada vez mais próximo da China, a Índia, seu vizinho ao sul, com 1 bilhão e 340 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, habitualmente, ocupam a terceira posição, com uma população com 1 bilhão de seres humanos a menos do que os dois primeiros. Os Estados Unidos, que têm cerca de 335 milhões de habitantes. Voltando à Ásia, agora para o maior arquipélago da Terra, a Indonésia, com seus cerca de 275 milhões de habitantes. Ainda no grande continente asiático, nós temos o Paquistão, vizinho da Índia, com cerca de 240 milhões de habitantes. Em sexto lugar, o primeiro e único país africano desta lista, a Nigéria, o país negro mais populoso do mundo, com cerca de 220 milhões de habitantes. Em sétimo lugar, o nosso país, o Brasil, com seus quase 213 milhões e meio de almas. Em oitavo, voltando para o formigueiro humano, que é o sul e o sudeste da Ásia, Bangladesh, com cerca de 165 milhões de habitantes. A Rússia, um país impressionante, que após se separar da União Soviética, veio diminuindo sua população significativamente, hoje ocupa a nona posição, com 142 milhões de habitantes. Em décimo, a novidade da lista, o México, com cerca de 130 milhões de habitantes. Meus amigos, eu espero que esta nova série do Top 10 dure tanto quanto a primeira e que tenha tanto relevância quanto a mesma. Isso depende muito de vocês. Muito obrigado. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, pessoal.